Nós começamos o SBT Brasil de hoje com a investigação do acidente aéreo que matou a cantora e compositora Marília Mendonça e outras quatro pessoas no interior de Minas. Técnicos da aeronáutica tiveram dificuldades para recolher os dois motores do avião. Imagens captadas pela polícia logo após a queda mostram que as características do terreno também atrapalharam o resgate das vítimas. A equipe da polícia militar foi a primeira a chegar à cachoeira onde o avião caiu em Caratinga, pouco antes das quatro horas da tarde de sexta-feira. O terreno íngreme dificultou a aproximação. O impacto da queda retorceu o aço da porta de saída. E mesmo com o auxílio de ferramentas, os policiais demoraram para ter acesso ao interior da aeronave. Pela janela dava para ver os passageiros. Dá para ver o braço, só o antebraço. Tremendo, tremendo muito. Às quatro horas e dois minutos, eles conseguiram abrir um vão. Ei, está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Tem muita coisa em cima, tia. Mas apenas o laudo do Instituto Médico Legal poderá apontar se as vítimas estavam vivas naquele momento. Na queda, o combustível vazou e se misturou a água, colocando os militares em alerta. Havia o risco de se machucarem e de o avião deslizar cachoeira abaixo. Eu estou com medo dela escorregar, a aeronave escorregar. As características da região também complicaram o trabalho da empresa contratada pela PEC Táxi Aéreo para remover a aeronave depois que a perícia acabou. Uma tarefa delicada e perigosa. O bimotor quase se partiu ao meio ao ser puxado pelo guindaste no domingo. Para facilitar o transporte, o avião foi dividido em partes e as asas foram cortadas. O trajeto até o Rio de Janeiro será feito pela estrada. Um caminhão com uma grande carroceria levará os destroços até o aeroporto do Galeão. A previsão é que essa viagem já comece na madrugada desta terça-feira. A segunda etapa da perícia quase sofreu um atraso por causa do mau tempo, que atrapalhou as buscas pelos motores da aeronave. Na colisão com a torre de transmissão de energia, os dois motores se desprenderam e foram lançados a mais de 200 metros. Um dos equipamentos ficou submerso na cachoeira, o outro foi encontrado em uma área de mata fechada. Com os fios da Companhia Energética de Minas Gerais ainda presos à hélice.